Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Como é bom estarmos novamente juntos, unidos a Cristo Jesus. E agora, agora nesse exato momento, fazendo o texto da misericórdia. Olha só como esse Deus é maravilhoso para connosco. Além de passar o dia todo conosco, acordamos com Jesus, nós continuamos o dia todo com Jesus, ele visita-nos a cada momento. E agora, nesse texto da misericórdia, nós falamos de manhã da infinita misericórdia e amor de Deus para connosco. Através do seu perdão, dos nossos pecados. Então vamos orar por aquelas pessoas, vamos oferecer esse texto da misericórdia, que Deus fez promessas maravilhosas para aqueles que forem devotos, que fizerem diariamente esse texto às três horas da tarde. É o horário da misericórdia divina. Hoje, nesta quinta-feira, eu vos convido. Eu gostaria de pôr o Marcos Antônio, a Laininha e o Júnior, os pais do Marcos Antônio, que está no hospital recém-nascido. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa derramar muitas graças e ele possa sair nessa semana. E assim eu creio e acredito em nosso Senhor Jesus Cristo, nesse nome que tem poder. Pelo Adão, que se encontra com câncer terminal, e tantas outras pessoas que se encontram com câncer. Mas o pior câncer é aquele de não acreditarmos, de nos afastarmos de Deus, de vivermos de um pecado e acharmos que estamos corretos. a falta de fé, de esperança, de amor. Por isso vamos colocar nesse texto a misericórdia, para que Deus tenha misericórdia de todos nós, principalmente aqueles que estão afastados de Deus, por toda a humanidade e pelas vítimas do Covid-19, e todas as outras doenças que existem e não sumiram, que muita gente morreu e ainda morre todos os dias, devido a vários tipos de doenças. Elas não acabaram, meu irmão, minha irmã. Pelos pecadores, pobres pecadores, por mim, por você, por sua família, por todos nós, para que Deus, na sua infinita misericórdia, derrame a sua misericórdia sobre todos nós. Por isso, iniciamos aqui, na cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita são vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orgais por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pontos pilados, foi crucificado, morto e ceptado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde adivinha julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na insuressão da carne, na vida eterna. Amém. Nas bolas grandes do texto, nós vamos rezar. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade, de nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso amado Filho, de nosso Senhor Jesus Cristo, em inspiração dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade de vosso viletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, aqui nessas três bolinhas que tem, depois da cruz tem uma bolinha, depois tem três bolinhas. Então nós vamos repetir. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Para concluirmos e encerrarmos, vamos com uma salve rainha. Salve rainha, mãe da misericórdia, vida doçura e esperança nossa salve. A vós, brandarmos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pôs a devogada nossa, e se vossos olhos misericordiosos a nos vouver. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendita o fruto do vosso ventre, ó cremente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogais por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora sempre e por todos os séculos dos séculos. Amém. Na verdade, esse texto, ele se encerra com essas três bolinhas, que é Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Eu só acrescentei a salve rainha, vamos dizer que é uma oração que é sempre bem-vinda, por isso que eu coloquei. Meus irmãos e minhas irmãs, as promessas que Jesus nos dá através desse texto da misericórdia, e de muita graça e bênção sobre a vida desse filho e filha, que pratique todos os dias esse texto, meditando neste amor por todos. Por isso que nós oramos, Pai, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade de vosso deletíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em inspiração dos nossos pecados e do mundo inteiro. Quando nós nos comprometemos a pedir não só por nós, mas por todos, pelo corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça, a misericórdia de Deus, desce sobre nós, se assim fizermos de coração, porque Deus conhece o nosso coração. Aí nós vemos nas cordas pequenas, né, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Você vê como que a graça e a misericórdia de Deus desce sobre nós, através da comunhão com Deus e com o próximo, sempre orando, pedindo, não só para nós, mas principalmente pelos nossos irmãos, o mundo inteiro. Aí é onde se derrama a graça, as bênçãos de Deus sobre nós. Quando somos egoístas e só pensamos em nós, nada alcançaremos, nada alcançaremos, porque vamos ficar ofensos dessa graça de Deus que é derramada em nós através da misericórdia dele. E ao entendermos que o mundo só melhora, não só se a minha vida está boa, mas principalmente dos nossos irmãos e irmãs. Eu vou colocar na descrição deste vídeo as promessas de Deus para quem orar com devoção esse texto da misericórdia. que Deus possa iluminar, guiar, proteger a todos vocês, nesse dia, na vida de vocês. Que desça essas bênçãos poderosas, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre com todos nós. Perdeu os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém? Paz e bens, paz e luz, a paz Senhor Jesus. Fiquem em paz, nós irmãos. Nós nos veremos em breve, se Deus quiser e nos permitir. Amém?